Fala galera, beleza? Tchere aqui mais um vídeo e eu vou ensinar vocês a como arrumar o micro-ondas quando ele estiver queimado, né? No meu caso foi quando eu fui ligar ele na tomada 220 e o micro-ondas é 110, né? E eu vou mostrar aqui rapidão pra vocês. Olha só, rapaziada. Primeiramente vocês vão ter que tirar a tampa do micro-ondas, né? Vou pegar aqui. Olha só, essa é a tampa do micro-ondas. Esse aqui era um micro-ondas velho que estava parado e ele tinha queimado faz tempo, né? E daí como estava à toa nessa quarentena eu resolvi arrumar ele, né? Como vocês podem ver, ó, já abri a tampa aqui. Muito cuidado, rapaziada. Lembrando que ele tem que estar fora da tomada aqui pra não levar choque, hein? Porque o choque dele é bem mais potente do que qualquer choque de tomada e etc. Ó, primeiro vocês vão retirar a tampa, né? E aí vocês podem ver aqui, ó, ele vai ter esse fusível, né? Esse branco aqui. Esse aqui já é o novo que eu troquei. Vou até dar uma girada nele aqui pra vocês verem a numeração. Tá vendo ali, rapaziada? 20 amperes BS 1362. Dele tá 6 por 30. E até aqui, ó, como vocês podem ver, até fala aqui, ó. Use lâmpada de 127 volts a 20 watts. Atenção, usar somente fusível de 15 amperes a 127 volts. Esse aqui é o fusível velho. Olha só, rapaziada. Que queimou. Por ter colocado ele na tomada, né? Até o meu cachorro tá até dormindo aqui. O micro-nada 110, por ter colocado na tomada 220. Já troquei o fusível aqui, olha só. Esse aqui é da... que eu tava mexendo com tinta agora há pouco, rapaziada. Mexendo a dos carros e ainda não consegui tirar toda a tinta, mas... Não dá nada. Voltando aqui. Dei, rapaziada. Simples é só trocar o fusível aqui. Custa menos de dois reais aqui nesse fusível aqui na minha cidade. Eu paguei R$1,50. E agora eu vou colocar o micro-ondas na tomada, tá? Vou deixar ele apoiado aqui, ó. Deixar o celular apoiado aqui. E vou colocar o micro-ondas na tomada. Vou ter que pegar o T ali só um minuto, que eu esqueci. Já volto aí. Aí, galera. Já peguei o adaptador aqui, né? Vulgo T. E vou colocar na tomada aqui agora. Olha só, rapaziada. Como vocês viram, o micro-ondas já deu o sinal, né? Eu fiz o bipzinho dele. Opa, desculpa a filmagem aí. Olha só, galera. Ó, aqui a tomada tá com mau contato. Só um minuto. Olha aí. É, a tomada tá com mau contato. Meu cachorro bateu ali. Deixou frouxo. Mas olha só, galera. Aqui é complicado gravar e filmar, né? Como vocês podem ver, o micro-ondas já tá funcionando. Vou apertar com a mão da câmera mesmo aqui, ó. Olha ali, ó. Viu como já tá funcionando, rapaziada? Vou tentar... É, não vai... A tomada ali, aquele adaptador tá frouxo. Mas é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado dessa dica aí. De como arrumar o micro-ondas, você queimou. Tentando colocar na tomada errada aí. Você não lembrava. Mas é isso, galera. Espero que tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal. E até a próxima, galera. Falou.